Olá meninos, olá meninos, mais um vídeozinho do Chile Mastibiano. Mais um vídeozinho do Chile Mastibiano, mais um vídeozinho do Chile Mastibiano. Eu já pensei, velho, um pouco, meus planos, né, meus planos para o futuro. É ampliar minha empresa, crescer ela, né, porque atualmente eu não posso crescer porque eu não tenho cacife. Não tenho cacife para poder ampliar minha empresa. Mas como eu já vou ter minha casa pronta, tudo pronto, então é só arrecadar e buscar novas parcerias de negócios, prestar novos serviços. E fazer muito mais. Vira profissionalmente, assim, a falqueira. Então, profissionalmente, quero estar bem estabilizado na vida. Agora, YouTube, cagando para o YouTube. Vou continuar postando meus vlogs diários. Você pode ver. Pega Curitiba aí. Eu sou o único de Curitiba que tem vlogs diários. Segunda a sexta. Eventos, vídeos postados no sábado. Curitiba do Atlético, domingão. Carros antigos aí. Então, dois eventos a final de semana. Então, eventos... Então, a gente busca aí fazer uma coisinha diferente. Mas tem um motovlog, de verdade. Um vlog, né? Não uma moto putaria. Tava conversando com outro motofilmador esses dias. Esse cara tava puto da vida. Que os vídeos dele normal, andando normal, não rende. Agora, quando vira putaria, besteira, retardaria, se rende. É engraçado isso pra todos. O público do YouTube tem que melhorar, velho. A criançada acha que é tudo festa. Não é tudo festa não, velho. Tem que mostrar a realidade. A criançada tá sendo muito enganada hoje. Isso é assunto pra outro vídeo. Que a gente volta depois com esse assunto. Mas a criançada tá sendo muito enganadinha por aí. Mas tudo bem. Olha aqui dentro. Olha, outro cigarro. Olha aqui dentro. Olha, outro cigarrinho. Day two. Uou! Ah! Ah! Uou! Ah! 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 Uou! O oo! Pega e se que? O o o- O 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 TO42 , Uro o O Isso. O O O O O O O E aí E aí E aí Meu fuma Olha o tio ali no fundo da puta E aí E aí E aí E aí Falando em vídeo putarinho Mais um cigarro arrancado O quarto do mês Arranquei o cigarro Tá lá no canal Depois é o quarto Esse mês que eu consigo fazer isso Esse eu consegui pegar e ficar Os outros só jogaram fora Olha o tio ali no fundo da puta Isso aí Tá próximo do vídeo e fui E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho